Maisa falou, até hoje eu não encontrei algo em que sou boa. Vamos lá, aqueles, né? Vamos conversar sobre isso. Seguinte, momento aí... Momento ajuda. Eu acho, Maisa, que é muito provável que você tenha sim encontrado já algo que você é boa, só que é algo que as pessoas não consideram muito. Por exemplo, tem gente que é muito boa em desenhar, mas às vezes a família não dá o menor valor pra desenho, então o filho lá super desenha bem e a família não dá a menor bola. Então o filho nem dá valor também, na própria facilidade que ele tem pra desenhar. Às vezes, Maisa, você faz sim alguma coisa muito bem, só que, sei lá, você ainda não descobriu que você é boa nisso, sendo que você é, sabe? Normalmente a gente é bom no que a gente gosta. Eu imagino que você goste de fazer algumas coisas específicas. E, sei lá, pode ser qualquer coisa, desenhar, pintar, cozinhar. Reflete um pouco sobre isso. Eu posso estar errado, mas reflete um pouco sobre isso. Uma coisa que você gosta de fazer, uma coisa que você gosta de fazer no sentido de você ter que mexer pra fazer, né? Ah, eu adoro ver filme, mas você fica parado. Não, tô falando uma coisa que eu preciso fazer. E que você precisa ali mexer. Reflete um pouco nisso pra ver. Daí você manda, você fala mais. Sobre isso depois, você me responde. A gente falou, eu tava querendo fazer psicologia, mas minha família disse que eu deveria tentar design por conta da área de artes. Você sabia que eu só não entrei em psicologia porque eu não passei? Eu coloquei no Sisu psicologia em primeiro lugar, se eu não passasse eu coloquei teatro. Não passei e fui fazer teatro. Se eu passasse em qualquer um dos dois eu estaria muito feliz. Porque psicologia realmente era uma coisa que eu sempre quis muito fazer, eu sempre gostei muito. Eu lembro que eu até fiquei muito triste quando eu vi que eu não passei, mas eu fui fazer teatro, me encontrei e hoje me vejo não fazendo teatro. Até porque eu já fazia teatro antes, né? Não faculdade, lógico, mas eu já fazia aula de teatro. Então, ainda assim, era uma coisa que eu sempre já gostava e no próprio fazer teatral aqui, não sei o que, as coisas que eu pesquiso, eu já consegui ligar com psicologia, porque os caras que eu estudo tem a ver com psicologia e tal. Então, pra mim, ligou uma coisa com a outra. Mas, se design for uma coisa que você gosta, Andy, ué, coloca no Sisu, né? Mesmo, coloca em primeiro lugar psicologia, segundo lugar design. Se você passar em psicologia, você vai em psicologia, se você não passar, você vai fazer design. Daí, de qualquer forma, você vai acabar fazendo uma coisa ou outra que você gosta. Mas, é verdade, eu perguntei, né? Mas, não sei, você gosta de design? Você gosta? Porque, se você gostar, dá pra você tentar isso, né? Isso aí. Eu ainda penso em fazer psicologia um dia. Apesar de eu pesquisar por conta própria umas coisas aqui e tal, eu tenho vontade de fazer graduação mesmo dia, quem sabe? Ou uma, sei lá, eu posso fazer doutorado. Eu tenho mestrado, né? Eu posso fazer um doutorado em psicologia ou até um outro mestrado, hein? Alguma área da psicologia, eu não sei.